Vamos, Guilherme! Vem o outro equipe aqui ao centro, por favor. Vem o outro equipe aqui ao centro, por favor. Vem o outro equipe aqui ao centro, por favor. Aplica. 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 Se viva dentro de la área e aumenta. Ganaί o equipos de diferencias europeos de loteria. Por ejemplo, se visita en campo do roco. um grupo que pilla tem que voltar a seu campo para voltar a atacar ok? o que vamos a voltar? o que vamos a voltar? o que vamos a voltar com o vallelhimento que vamos a voltar no campo no pode pillar no campo no no campo pilla tu de acuerdo está ai venga ya Não, 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 não. Aplausos 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 O que acontece se o pilla? O que acontece se o pilla? Ah, não, se o pilla. O que é que ele fica na porta? É que ele fica na porta de água? É que ele fica na porta de água. Ah, o que ele fica na porta? Vem, preparado? É que ele fica na porta de água. Pina e pilla. Tanto que ele fica na porta. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL